Achas que há uma campanha para te estabilizar? Eu acho que existe sempre, infelizmente. Está a ser forte demais, acho que já chega, não é? Já cansou, mas é sempre bom nós sabemos quem é que temos por perto. Por vezes quem nos faz assim é quem nos quer pior, mas é o sorriso, é a melhor chapada sem mão. Falar mal já estamos habituados, falem bem de vez em quando. Falar mal já estamos habituados.